Bom dia, gente. São 7 horas da manhã. Aqui no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, está a 2 graus, gente. Vocês estão vendo aquele fundo lá querendo raiar do sol? Está tudo coberto de gelo. Quando eu vim hoje, estava tudo cheio de gelo. Os telhados, a mata. Está muito frio, 2 graus. Abraço, Gaúcho. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana, tá bom, gente?